No vídeo de hoje eu trago um novo conceito, aliás, muito conhecido pelos orientais, chamado de banho de som. O que seria isso? Seria um som. Aliás, não vou explicar isso agora. Você vai ver na sequência. Eu quero falar mais, que através desse banho de som eu criei também uma meditação, unindo o poder do banho de som com a meditação guiada, para a gente acabar com o quê? O medo, a ansiedade e muitas outras coisas. E se você caiu aqui de paraquedas, você está no Ondas de Possibilidades. Caso ainda não seja inscrito, não tem problema. Aproveita agora e se inscreva. Você já ouviu falar em banho de som? Em geral, um banho de som é uma experiência meditativa, onde os presentes são banhados em ondas sonoras. Essas ondas são produzidas por várias fontes, incluindo instrumentos de cura, como gongos, taças de canto, percussão, sinos, chocalhos, diapasões e até a própria voz humana. A música não tem uma melodia ou um ritmo cativante, como você experimentaria em um show de rock ou sinfonia. Mas em vez disso, é uma purificação cuidadosamente selecionada de instrumentos e vozes com ressonância e tons notáveis. A seguir, está um exemplo de banho de som para você controlar o medo e a ansiedade através de uma meditação guiada pela minha voz e sonorizada com uma frequência de banho de som. Abaixo, na descrição, você encontra o link direto para, se preferir, ouvir só a frequência que está disponível no canal Waves of Love. Para o seu melhor aproveitamento, deite-se e prepare-se para uma experiência maravilhosa de limpeza de todo o medo e ansiedade de sua vida. Conforme as taças tibetanas vão ressoando, seu corpo vai se entregando cada vez mais às forças benéficas do universo que irão mudar seu estado emocional e vibracional. Apenas ouça e sinta. Sinta toda a energia negativa sendo dissolvida em seu chakra básico e todo o seu corpo começa, pouco a pouco, fluir em harmonia com todo o universo. Apenas ouça e sinta. Sinta a força que invade seu corpo nesse momento. Perceba toda a sua potência e magnitude. Toda a sua potência energética agora é plena e a força do Criador ressurge em você. Ele vive através de seu corpo e para isso não existe mais lugar para tristeza, angústia, medo e ansiedade. Respire profundamente e ao exalar o ar, diga mentalmente, eu sou forte. Novamente, respire profundamente e ao exalar o ar, diga mentalmente, eu sou forte. E pela terceira vez, respire profundamente e ao exalar o ar, diga mentalmente, eu sou forte. E pela terceira vez, respire profundamente e ao exalar o ar, diga mentalmente, eu sou forte. E aproveite alguns minutos dessa paz, ouvindo este banho de som. E a primeira vez, respire profundamente e ao exalar o ar, diga mentalmente, eu sou forte. Amém. 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 Repita sempre esse exercício para que nunca mais vibrações baixas interfiram em sua vida.